Mais um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News e neste vídeo, nesta informação, dando continuidade em uma série de vídeos sobre bancos que eu estou comparando dois bancos, qual que você gosta, qual que você não gosta enfim, qual que você vai pedir o seu cartão, qual que você vai abrir a sua conta então eu estou fazendo vários vídeos de comparando e aí neste vídeo, estou falando aqui de dois gigantes, dois bancos gigantes do Brasil dois bancos tradicionais que é gigante um deles é o maior banco brasileiro e da América Latina o outro está em quarto lugar, então está em quarto lugar de grande, de grandeza estou falando aqui do Banco Itaú e do Banco Safra, ok? ambos são totalmente 100% tradicional, não é digital, mas está chegando na era digital inclusive o Safra já tem a conta 100% digital, mas o banco é tradicional e o Itaú não tem, ele tem a conta digital dele, seria o IT que chegou no IT pela conta digital, mas também ele é um banco 100% tradicional, físico então é o seguinte, eu tenho a conta desses dois bancos, tenho a minha preferência mas eu não vou dizer qual é a minha preferência, mas dá para vocês entenderem pelos vários vídeos que eu fiz anterior, que eu tenho o banco da minha preferência bom, e aí o seguinte, eu tenho, como eu disse para vocês, eu mantenho duas contas em cada banco, eu mantenho duas contas em cada banco tanto no Banco Itaú quanto no Banco Safra o Banco Itaú foi o meu segundo banco, o meu segundo banco assim que eu saí da maioridade, que o meu primeiro banco foi a Caixa Econômica Federal depois eu mudei para o Banco Itaú, depois Bradesco e outros bancos mais, tá? bom, e aí o seguinte, eu tenho duas contas no Itaú e tenho duas contas no Safra e aí o seguinte, tenho cartões de crédito do Itaú, tenho cartões de crédito do Safra tanto nas contas que eu tenho, todas é cartões de crédito, ok? e aí eu tenho aqui dois, separei os dois, vamos falar do Safra primeiro você, eu quero a sua opinião de qual é o banco que você gosta qual que você quer, qual que você vai abrir uma conta, qual que você vai ser aprovado no cartão enfim, dê aí a sua opinião e para isso eu vou pedir para você que não é inscrito no canal se inscreva no canal, e aí você clica no sininho para receber o nosso vídeo e deixa o seu like, o seu dislike, o seu comentário e link sempre na descrição para você pedir esses cartões que eu estou mostrando aqui para você, tá bom? o Safra vai estar dentro de uma pasta, tem vários cartões aí você clica ali, você vai achar o Safra, tá? e o Itaú também vai você abrir tua conta mas o cartão que eu vou te mostrar para você aqui tem um link especialmente desse cartão se você quiser é só você clicar, vou mostrar para você e vou falar primeiro do Safra que é este daqui, tá bom galera? olha, ele é um Visa Pratino, tá? Safra, ele é um cartão muito bonito, tá? que te traz assim um certo status, ok? inclusive quando você dá o Pix e faz, olha, Banco Safra deposita dinheiro, uau, pessoal, o Banco Safra, né? quando você saca esse cartão e mostra, uau, Banco Safra porque ele dá status, e ele é um Pratino, ok? o limite dele é até ok, tá? ele é um pouquinho menos, o limite é um pouquinho menos do que o que eu vou te mostrar do Itaú mas o limite dele é ok, show de bola, tá? te dá realmente status e ainda te dá pontos no Safra, o Raul, essa coisa assim, tá? bom, eu não sei promissar esse nome aí que o Safra tem mas te dá pontos, ok? não me interessa pontos que eu não uso de jeito nenhum acumula, acumula, acumula e eu não uso, tá? mas é um cartão ótimo, é um banco maravilhoso e aí, pra você entrar em contato com eles eles são muito atenciosos você entra em contato na mesma hora na mesma hora eles se atendem e aí são muito atenciosos, eu gosto do Safra bastante, tá? tá aí, então você deixa a sua opinião se você quiser, é só você abrir a conta no Safra e ser aprovado no cartão de crédito lembrando que o seguinte, o Safra você não consegue não consegue ser aprovado no cartão de crédito sem ser correntista do Safra, tá? não consegue muita gente tem cartão do Safra porque veio migrado do Itaú aí não é correntista mas, sem ser migrado do Itaú porque o Safra comprou alguns ativos de cartão de crédito do Itaú de pessoas que não eram clientes ou seja, que não eram correntistas e aí esses não eram correntistas do Safra mas, para novos clientes o Safra só aceita se for cliente do banco correntista para ser aprovado no cartão Safra, tá bom? e aí, galera, o outro é o Itaú que vocês já sabem, tá? que eu vou mostrar aqui pra vocês tem um cartão também muito lindo, tá? e aí o seguinte é esse cartão aqui é sem anuidade eu tenho liberado pra mim um Visa Infinite ou um Black eu posso escolher o Black ou o Visa Infinite, tá? mas ambos têm anuidade e eu não quero pagar anuidade não quero pagar anuidade a não ser que eu deixe lá uma certa quantia alta de investimento no Itaú pra eu não pagar a anuidade aí eu prefiro não chego a ter esse valor todo que o Itaú me pede pra eu ficar lá sou alta classe nos dois bancos tanto o Safra como o Itaú mas não tenho milhões pra deixar lá investido parado pra não pagar aí a anuidade, tá? não tenho e aí eu preferi esse aqui que é o Signature que não tem anuidade nenhuma não dá ponto não dá milhas não dá nada mas é um cartão de status, tá? que quando você chega e mostra esse cartão as pessoas olham fica muita gente não olha vê a textura do cartão porque é um cartão realmente bonito que dá status vou até mostrar pra vocês os dois pra vocês verem, tá? olha só ok? é um cartão que realmente são cartões bonitos que dá status aí a pessoa você gosta você tua ego sobe e aí é o seguinte eu deixei link na descrição pra você pedir esse Signature lembrando que você tem que ter uma renda no mínimo de 5 mil reais pra você ter e não é necessário você ser cliente do Itaú pra você pedir esse cartão se você quiser ser cliente do Itaú e aí tem link também lá que tá esquecendo vários cartões aí lá dentro você encontra o Itaú lá dentro você abre a sua conta e aí você vai ser aprovado num cartão múltiplo tá bom? cartão múltiplo que agora é o clique da bandeira Mastercard ok? bom, e aí é o seguinte galera esse cartão ele não é múltiplo esse o o do Safra é tá? o Safra é o Prat não é múltiplo ele é crédito e débito já o Signature não ele só é crédito então pra eu movimentar a conta do Itaú eu tenho outro cartão só de débito e eu prefiro e eu gosto assim tá? realmente eu não gosto de cartão múltiplo porque quando você vai fazer a compra é sempre a o lojista lá o atendente do caixa pergunta se é débito ou crédito e aí às vezes você fala crédito elas entendem errado e passam no débito já aconteceu o suvado inclusive galera aconteceu agora recentemente tá? fui fazer um pagamento de mil trezentos e noventa reais tá? e aí não tinha esses mil trezentos e noventa reais na minha conta ok? e aí o cara pegou o cartão e passou no débito olha não tá passando mas eu tô digitando a senha certa não tá passando de repente você fala assim vem cá débito ou crédito? assim crédito aí lá então eu tava colocando o débito não tinha o de mil trezentos e não tinha passado entendeu? e aí depois vai se tornar horrível então assim porque o cartão eu gosto do cartão só de crédito eu não gosto do cartão múltiplo não gosto ok? eu gosto do cartão ele é só crédito ou ele é só débito ok? que aí não tem como errar o caixa e errar tá bom? esse Signature eu gosto muito dele porque ele é só crédito e aí quando eu quero usar no débito eu levo o cartão débito pronto ou nem faço isso eu passo o Pix enfim ou levo o mesmo cartão débito mas eu prefiro o cartão que não seja múltiplo na minha opinião então eu gosto muito desse cartão Signature ok? e também gosto aqui do Safra é um cartão o Safra tem nesse caso o sistema dele é múltiplo mas eu uso só que eu grito duas ou três vezes olha, é crédito é crédito mas esse último que eu falei pra você agora que eu fui fazer o pagamento eu esqueci de falar pra ele ele colocou lá e aí ele colocou débito e eu digitando dando errado quase que eu bloqueio a senha muito obrigado por ter ficado aí até o final do vídeo espero ter ajudado vocês e boa sorte se você quiser ter um dos dois tanto o Itaú quanto o Safra fica à vontade boa sorte aí pra vocês